E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Serginho, Projeto Afirma mais uma vez aqui galera. Ó, estamos com o carrinho aqui ó, depois eu vou mostrar ele pra vocês mais ou menos como que... Como que a gente faz aqui ó. Esse aqui é um carro, é um CR-V, tá? Dá pra vocês verem aqui ó, vou baixar um pouquinho aqui a câmera. Menor é um CR-V, tá? É um CR-V aqui ó. Deixa eu aumentar agora, pera aí, aí. Tá? Daquelas antigas, CR-V da Honda antiga. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aí, alguns passos, algumas dicas pra vocês aí, tá? Esse aqui eu vim trazer, eu vou modelar pra vocês verem como que é rapidinho aí, tá bom? Ó, é rápido, a coisa é rápida. Ó, de jogo rápido, ó. Colocou aqui galera ó, só passa água aqui, no meio, põe o filme, trava. Vem com a espatulazinha aqui assim, a trava aí no meio aqui onde tá a água, ó. Trava aqui ó, certo? Galera, fácil, bora pro graça. Vambora, vamo lá, vou trabalhar. Facinho tá galera, ó, facinho ó. Facinho, fácil, 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 fácil. Deixa eu botar a caminha um pouco mais pra cá, pra vocês verem aqui ó, aí. Aqui ó. Beleza aí, pronto, ó. Faça, fácil. Vou dela digerir facinho. Rapidinho. Rapidinho. E aí Vamos lá. Está aí, galera. Modelado. Guido, traseiro, da CRV antiga. Beleza? Vou mostrar para vocês aí como eu corto. Vou mostrar para vocês aí, tá? As portas. Beleza? Vamos lá. Aí, galera. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como que a gente corta a porta da CRV. Tá? Essa é a porta traseira. Vamos lá. Certo? Vamos ver se dá para o TV legalzinho, tá? Se dá para o TV bacana. Aqui, ó. Vou botar a lateralzinha aqui, ó. Corta aqui, ó. Corta aqui. Certo? Dá uma puxadinha aqui, ó. Vocês viram que vai ficar um detalhezinho aqui, né? Demorou. Aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Corta aqui. Corta aqui. E aqui em cima. Certo? Aí o filhinho aqui faz os acabamentinhos aqui, ó. Corta aqui e faz as curvinhas aqui, ó. Beleza? Aqui também, ó. Aqui também. Deixa eu pôr mais para perto aqui, peraí. Aí. Aqui vocês fazem esse cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo os pedaços que sobram aqui, ó? Tem pessoal que usa régua e isso aqui. Não, não. Usa a própria lateral do carro aqui, ó. Tá vendo? Ó. Usa a própria lateral aqui, ó. Põe aqui a rentezinha, ó. Viu? Aí eu uso a mesma lateral aqui, ó. Dá certinho. Ó. Do outro lado é a mesma coisa, jovem. Aqui, ó. Põe aqui, ó. Tá vendo? Põe aqui, ó. Aí fica aqui, ó. Corta. Beleza? É. Tá no jeito. Vem aqui embaixo, ó. Corta aqui, ó. Tá, mãe? É? Ó. Pronto. Pronto, vai instalar. Só chegar lá, vou instalar. Beleza? É isso aí. Vai seguir no vídeo aí que eu vou mostrar mais algumas coisas. Ó, ó. Galera, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês aqui, ó. Eu já fiz essas portas aqui, ó. Traseira de lá, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é um detalhe que a gente faz, tá? Que nem eu falo pra vocês. Eu mostro o meu jeito de trabalhar. Tá? Desmontar a lateral aqui, ó. É dois parafusos. É a porta da CRV antiga, tá? É dois parafusos aqui, ó. Tá? É um parafuso aqui, tudo Philips, tá? E aqui, galera, ó. Aqui debaixo do puxador, ó. Ele tem uma travinha aqui, ó. Tá vendo? Aí você tira aqui, ó. Tem um parafuso lá dentro. Aqui embaixo também, ó. É a mesma coisa, ó. Tá vendo? Tem uma travinha aqui, ó. Tirou o parafuso aqui. Tirou o parafuso aqui. Tirou os parafusos aqui. Aqui. Puxou aqui, ó. Pronto. Ó, já era. Desmontado. Fica livre para você fazer o serviço, ó. Para fazer o serviço perfeito. Tá bom? Depois é só chegar e colocar no lugar, ó. Vem aqui e coloca no lugar, ó. Ó. Coloca aqui, ó. Pronto. Aqui é foda. Ô, desculpa. É que eu tô com o celular na mão, gravando, tentando montar aqui. Mas é isso aí, ó. Colocou no lugar aqui, ó. Já era. Coloca os parafusos. Os parafusos daqui, parafusos daqui, daqui, daqui. Acabou. Tá montadinho. É um minutinho para fazer esse serviço aqui, ó. E fica perfeito o serviço, ó. Vendo, ó. Perfeito. Você não vai ter problema de soltar, essas coisas de acontecer isso aí, não. Beleza, galera? É isso aí. Vou finalizar o serviço aqui. E vou mostrar depois como que ela ficou aí. Beleza? Vai acompanhando aí o vídeo. E aí, galera, ó. Realizou o serviço aqui, tá? HRV aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí como é que ficou aí, mais ou menos, aí. Vendo aí, ó. E a gente não quis muito escuro, não, tá? Pediu para colocar só um G20 aqui para dar uma... Para dar uma escurecida aí, entendeu? Eu não quis muito escuro, não. Mas ficou bom. Ficou legal aí, ó. Tá? Essa daqui é aquela da... Não é HRV, não. Aquela é CRV, ó. Tá? É das antigas. Aquela com o farolzão aqui ainda, aqui atrás, aqui, ó. Aquela aqui, ó. Aí, ó. Daquelas antigas lá. Beleza? Tá aí, ó. Tá pronta aí, ó. Zerada. Vamos olhar para dentro aqui. Aí, ó. Visibilidade, 100%. Ó. Aí. Aí, ó. Tá aí, zerada. G20. Beleza? Isso aí, ó. Finalizado o serviço aqui. Beleza, galera? Se gostou do vídeo aí, dá um like aí para a gente aí. Deixa o... Deixa o joinha lá para a gente. Tá bom? Não esqueça de inscrever no nosso canal aí. Tá bom? Compartilha nosso vídeo aí. Tá bom? A gente vai... A gente vai trazer mais vídeos para vocês aí. Beleza, galera? A gente fica agradecido aí, tá? Dá um like lá para a gente lá. Um abraço. Falou. Fui. Fui. E aí